Tô te falando, Suf, que esse é o maior monstro que você já viu! Maior monstro que eu já vi? Dá uma olhada nisso! Ah, Davi, que monstro pequenininho! É que ele ainda tem que comer, Suf! Olha só o tamanho da tigela dele! Ah, ele é menor do que você, ó! Vem aqui do ladinho dele! Ai, não fala assim dele! Você vai ver! Dá uma olhadinha nessa frigideira! Daqui a pouco, toda comida vai cair aqui! E quando eu começar a alimentar ele, ele vai ficar gigantesco! Gigantesco? Não sei não, hein, Davi! Se eu fosse você, eu vinha dar uma olhadinha aqui no meu monstro! Vai dizer que você também tem um monstro! Olha só isso! Meu Deus, Suf! Olha só o tamanho disso! E ainda tá escrito um monstro lá em cima! É, esse daqui é o maior monstro do mundo! E se duvidar, Davi, ele come até o seu! Ai, 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 ai! Eu achei que ele ia me devorar! A boca dele tá abrindo e fechando! É, ele é grande mesmo! Ah, mas você vai ver! Eu vou alimentar o meu monstro! Vou fazer ele ser o maior do Roblox! Todo mundo vai ficar com medo! Isso é o que a gente vai ver! A Suf tá mesmo achando que aquele monstro grande vai ser maior do... É, é, é... Na verdade, vou deixar o nome pra ele! Talvez, olhando assim... Pode ser... Pichuco! Talvez escreva... Ah, não, assim, não! Assim! Agora, Pichuco, vamos começar a alimentar você! Porque esse daqui é um simulador de monstro! Eu já vou começar comprando esse cogumelo por zero reais! Vai começar a cair aqui na frigideira! Eu sei que cogumelo não vai dar muita energia, Pichuco! Mas eu tenho certeza que vai deixar você enorme! Talvez precise de mais alguns, porque ele ainda tá pequeno! E, pera lá! O que é esse carinha vindo atrás de mim? Ajudante de Davi Blox! Talvez eu vou ter ajuda! Ele tem até um chapéu igual o meu! Só faltou ser colorido, né, cara? Mas eu posso clicar aqui e também dar o nome pra ele! Quer saber? Eu vou dar o nome de Sophie! A hora que a Sophie vê! Ela vai ficar muito brava! Eu ainda coloquei ela pra trabalhar! Agora! Ela vai pegar todos esses cogumelos! Na verdade, talvez seja melhor eu pegar pra ir mais rápido! Ih, vai dar aqui pro Pichuco! Logo, logo, ele vai tá gigantesco! E cada vez que ele come, eu ganho dinheiro! E posso desbloquear mais e mais comida! Olha só! Agora são dois cogumelos! 24 e 50! Então agora é quatro cogumelos por vez! Olha só essa velocidade! Eu vou ajudar a Sophie aqui! Vou dar mais comida pro Pichuco! E agora já tá quase no nível dois! Quase não, na verdade! Ainda tá 20 de 100! A cada nível que ele subir, ele vai ficar maior e maior! Até começar a devorar toda a floresta do Roblox! Devorar toda a floresta? Ai, Davi, será que ele vai devorar até a gente? Eu não, né, Sophie? Porque eu sou o dono dele! Eu que dei o nome de Pichuco! Mas você... Eu ficaria... Longe! Pera lá! Por que que você tá com essa ovelha? Heroína aqui! Ah, você viu? Ela é minha pet! Ela tá pulando no meu chapéu! Sai daqui, sai daqui! Essa não, a Sophie já tem até pet! Com certeza esse pet deve deixá-la cada vez mais forte! O monstro dela cada vez maior! Eu vou ter que achar alguma maneira de fazer o Pichuco ficar gigantesco! Pichuco? Mas isso é nome de monstro, Davi! É o melhor monstro de todos, Sophie! Sai pra lá, Kiki! Porque na verdade, eu nem te convidei pra cá! Pode sair! Ah, você não tá com nada! Ela acha que eu não tô com nada! Não é mesmo? Mas talvez... Ela esqueceu que eu tenho muitos Robux pra gastar! 40 Robux! Eu vou ganhar o dobro de dinheiro! Vai me fazer desbloquear mais e mais! E me dá pro Pichuco! Então agora... Como eu ganho o dobro, eu já posso desbloquear o segundo cogumelo! Olha o tanto de cogumelo que está acumulado! Eu esqueci! E a Sophie é ajudante! Não faz quase nada! Ela só consegue levar um cogumelo por vez! Mas agora que o Pichuco já tem bastante cogumelo pra comer... Eu posso desbloquear esse daqui! E mais esse! Mas espera lá! Se eu quero realmente passar a Sophie... Talvez eu possa comprar... 50 mil de dinheiro, não é mesmo? Porque agora... Pichuco vai poder ter... Todos os cogumelos que ele quiser! Tem verde, tem azul, tem vermelho e tem marrom! Agora que eu desbloqueei toda a comida de cogumelo... Eu posso ter meu primeiro ovo! Eu só preciso colocar aqui... E daqui um minuto... Eu vou ter o meu primeiro pet! Mas o que está acontecendo? Parece que eu tenho mais um ovo aqui segurando! Eu espero que sim! Porque daí eu vou poder ter dois pets! Mais cogumelo pra você! Porque está na hora de você crescer! Olha só! Está escrito crescendo! Vai, 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 vai... Olha só a velocidade que o Pichuco está comendo! E agora ele já está muito maior que eu! Vamos para cima, Pichuco! Vamos acabar com a Sophie! Eu ainda tenho o dobro de moedas! E agora? O meu pet acabou de chocar! Vou deixar mais um ovo aqui! E clicando aqui... Eu vou ter o meu primeiro mascote! Vai aumentar a minha velocidade em 0.8! Eu estou muito mais rápido! Mas eu tenho que trabalhar! Vamos pegar todos esses cogumelos! E agora que o Pichuco está maior! Ele precisa de mais e mais comida! Ui! Talvez eu possa clicar bem aqui! E aumentar em duas vezes a velocidade que o Pichuco está comendo! Então... Por 150 robux! Vai, Pichuco! Come toda essa comida! Eu só espero que ele não passe mal de tanta comida! Mas ele é o monstro! Ele nunca vai passar mal! Já até cresceu de novo! E agora ele está no nível 3! Ai, mas eu estou perdendo tempo! Eu podia ter desbloqueado todas essas frutas! Aqui tem pera! Aqui tem uma massa! E pelo visto já acabou meu dinheiro! Ai, essa não! Eu vou vir aqui! E comprar o dobro de novo! Agora sim, Pichu! Mais 3 minutos! O dobro de dinheiro! Eu estava olhando aqui! E parece que cada fruta vai me dar mais e mais dinheiro! A pera dá 400! A maçã mais de 2 mil! E quando chegar no mel! Vai dar mais de 20 mil reais o melzinho que ele comer! E aqui desse lado vai ser muito mais dinheiro! Mas o problema é que, olha só! Precisa de 4 bilhões para desbloquear sapo! Onde já serviu um sapo custar 4 bilhões? Mas... Fazer o quê? Pelo menos eu vou também ganhar muito dinheiro quando o Pichuco comer todos eles! Mas agora... Eu vou tirar esse ovo aqui da minha cara! E já vou ver qual mais pet tem! Uh! E parece que esse dá 1.6! Esse cacto é bem mais forte que o outro! Mais comida! Mais comida! Mais comida! Prontinho, Pichuco! Logo, logo eu volto! Porque agora eu quero ver! Como que a Sophie tá? Eu não acredito! Parece que o monstro dela evoluiu! Sophie! O que você tá fazendo aqui? Agora o seu monstro tem até barba! Ai, Davi! Sai de cima do Alfredo! Calma aí! Essa não! Eu tô dentro dele, Sophie! Me come! Sai, 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 sai! Nilson, você foi querer mexer com o meu monstro? Ai, eu não consigo sair! Agora você vai ter que esperar ele fazer cocô, Davi! Que nojo! Ai, que vergonha! Eu não acredito que a Sophie assenciou isso! Ela nunca vai gostar de mim! Choco, só me sobrou você! Pelo visto, você já tá no nível 4! Olha só o seu tamanho! Você tá gigantesco! Eu só espero que você não me coma! Igual o pet da Sophie fez! Se quiser, pode até comer toda essa floresta! Eu já nem ligo mais! Ah, Davi, quer saber? Já que você falou do Alfredo, vem cá que eu vou te mostrar como você faz pra trocar de monstro! Trocar de monstro? Você conseguiu trocar ele mesmo? É, Davi, você consegue trocar de monstro só quebrando esses cristais! Vou dar uma olhadinha nisso, Sophie! É por isso que tinha cristal aqui em cima! Eu posso bater neles! E agora sim! Eu já tenho 12! É isso mesmo! Quanto mais cristais você pega, mais monstros diferentes você consegue trocar! Uou, agora sim eu tô gostando! Não é uma pena, Sophie! O pichuco vai ficar muito maior que aquele seu monstro feio! Ah, vai nada, Davi, vai nada! Você vai ver só! Eu vou pegar todos esses cristais e vou te passar! Uou, Davi, olha só isso! Uou, tá parecendo uma tenda mística! Ai, a gente tá no meio do pântano! Uou, mas que lugar é esse? Não faço ideia, Sophie! Mas pode vir que a gente vai descobrir o que é que tem aqui! Vai, vai, vai! Só mais uns pulos! Ai, meu Deus, a gente tá parecendo um sapo! E olha só! Tem uma luz brilhante bem aqui! Talvez se eu pular aqui... Ai, meu Deus! Quando você completa o hobby, Sophie, você ganha o dobro de moeda por um minuto! Uou, o dobro de moedas! Ai, eu quero, eu quero! Isso quer dizer que eu não vou precisar mais gastar Robux com isso! Então talvez eu possa vir aqui e comprar o dobro de comida! Agora, pichuco! Eu vou comprar tudo isso aqui pra você! E encher todo o seu pote! Você pode ficar tranquilo! A Sophie trocou o monstro dela! Mas eu nunca vou te trocar! Olha só! Tem esse monstro! Tem mais esses dois! E precisam de cristal pra desbloquear! Mas eu sou fiel a você, meu querido monstro! Eu vou te deixar gigantesco! É, é... Mas pera lá! O que que são essas coisas aqui? Melhoria de ajudante! Parece que colocando cristal aqui... Eu vou conseguir te ajudar! É, é... Sophie é ajudante! Ela é meio atrapalhada! Mas eu vier aqui e aumentar a velocidade dela! E também aumentar o tanto de coisa que ela pode carregar! Olha só! Agora ela pode carregar três frutas! E tem muito mais velocidade! Tá bom, Sophie! Então um pouquinho mais de energia! E depois você me agradece! Agora vai trabalhar! Porque o pichuco tá esperando comida! Vai, vai, vai! Vamos pegar tudo isso! Ai, meu Deus! É comida demais! Eu tô preocupado depois que ele ficar muito grande! Eu não tenho comida suficiente! Mas! Isso é um problema pra depois! Porque agora eu já tô quase desbloqueando! A segunda rodada de comida! Então isso quer dizer que a gente vai ter esse ovo azul aqui pra desbloquear! Falando em ovo! Talvez a gente já tenha mais um pet! Super dragão! Que vai aumentar a minha velocidade! Vai, 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 vai! Parece que chegou a hora do pichuco crescer! Olha só o tamanho que ele já tá! Ele tá gigantesco! Já passou a ter esse morro! E agora ele tá na altura da árvore! Pichuco! Você é o maior daqui! Mas eu não posso esquecer! De desbloquear esses dois! Pegar esse ovo! E também começar a desbloquear todos esses daqui! O que agora, pichuco? A gente vai ter um novo tipo de comida! Vamos ter castanha! Também avelã! Isso vai dar muita energia pra ele! Então o ovo tá incubando! E eu vou ficar alimentando ele! Pra ele ficar muito grande! Ai, 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 ai! Eu já tô cansado de ficar girando aqui! Ai, pichuco! Você tá cada vez maior! E tá precisando de cada vez mais comida! Olha só! Eu não consigo nem mais chegar perto de você! Tão grande que você tá! Mas agora, parece que é hora de desbloquear outros tipos de comida! Acabei de desbloquear o sapo! Olha só pra isso! Pode comer esse sapinho! Vai dar 165 milhões de dinheiro! Dá pra ficar rico comendo sapo! Também tem caracol! Borboleta! Que larva! Ai, que nojo! Ainda bem que ele é o monstro! Acho que pra monstro tá tudo bem comer tudo isso! Mas agora, pichuco! Eu não vou parar de te alimentar! Porque o meu objetivo vai ser deixar você no nível máximo! Então vamos! Come, come, come! Agora que já tenho muito dinheiro! Vamos terminar de comprar todos os sapos do pichuco! É isso aí, caracol! Borboleta! E o restante das larvas! Olha só o tanto que tem em cada bandeja! Eu não visto! Agora o pichuco tá no nível máximo! Tá escrito concluído aqui! Nível 10! Eu vou até mais pra trás! Olha só o tamanho dele! E olha só o tamanho da Sophie! Com certeza o meu tá muito maior! Sophie! Vem dar uma olhadinha aqui! Ai, meu Deus, Davi! Eu tô vendo o seu monstro daqui! Ele tá enorme! Ele tá gigantesco, Sophie! Em comparação! O seu tá grande! Mas tá pequenininho perto dele! Como que você conseguiu fazer isso tão rápido? Digamos! Que eu sei como alimentar um monstro! E eu não tô falando porque eu te ofereço chocolate às vezes! O quê? O que você falou? Ah, sai daqui! Ai, tá bom! Tá bom, Sophie! Então, vamos ser justos! Vamos deixar quem tá assistindo decidir qual é o maior monstro! O Alfredo! Que é o da Sophie! Ou o pichuco! Que é o meu! Comentem, Alfredo! Porque ele é o mais fofinho! Comentem, pichuco! Uou, Sophie! Olha só pra isso! Isso não é nada, Davi! Olha só pra minha! Eu tô rolando uma bola de dinheiro! É, é, pera lá! E o que que é isso? Uh, ho, 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 ho! Ah, eu tenho muito mais dinheiro que você! Ah, você passou por mim e tá ali na frente! Ai, e essa não! Isso quer dizer que a Sophie é mais rica que eu! Olha só pra isso! Ela ganhou 580! Eu só tinha 157! Uau, eu já tenho 2 mil troféus! Aqui nesse jogo, Sophie! A gente ganha dinheiro a cada segundo! Olha só! Mais um real! O saco de dinheiro tá 3! E essa estrela aqui! Ai, meu Deus! Ela dá uns 6 reais! Isso daqui é coisa demais! Ai, só dá uma dó ter que queimar esse dinheiro na lava! Ah, mas pelo menos a gente ganha troféu, Davi! Isso é verdade, Sophie! E com o troféu a gente já pode pegar esse super pet aqui! Vai, 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 vai! Uh, ho, ho! Parece que eu já comecei, sortudo! Eu ganhei um raro! É, servo! Você vai me dar mais 250% de dinheiro! Isso é praticamente 3 vezes mais! Olha só o tamanho que minha bola de dinheiro tá! Ela tá ficando gigante! Ai, mas pera lá! Olha o tamanho dessa bola aqui! E esse cara aqui tá com 300 mil! Ai, meu Deus! E olha só esses veículos! É verdade, Sophie! Tá todo mundo num super carrão! E até foguete! E a gente tá aqui rolando em sua pele! Quer saber? Vai, dinheiro! Vamos ganhar troféu! É, parece que não tá ainda muito não! Olha só! Eu tô no 400! 500! 600! Vai, vai! Vai, vai! Ah, ah, é... 730, Sophie! Toda vez que eu sacrifico o meu dinheiro, eu ganho troféu! E com o troféu, além de pet, a gente pode ter esses super veículos! Olha só! Carrinho de golfe! Caminhão de sorvete! E até o carro da polícia! E o foguete, que é o melhor de todos! É, é... Só tem um probleminha, Sophie! Ele custa 5 milhões! Nossa, isso é muita coisa, Davi! E o meu dinheiro tá queimando muito rápido! Isso é coisa beça, Sophie! Quer saber? O que você acha da gente fazer um super desafio? Uh, eu gosto de desafio! Daqui a 20 minutos, a gente vai ver quem tem a maior pilha de dinheiro! Ah, combinado! Eu vou ganhar de você, Davi! Eu tenho certeza! Uh, isso é o que a gente vai ver, Sophie! Já vou começar pegando alguns presentinhos aqui! É, é... Mas pera lá! E por que não, antes de pegar os presentes, já comprar o dobro de dinheiro? Afinal, isso daqui vai fazer a minha pilha de dinheiro ser muito maior! Olha só como ela cresce rápido agora! Ela já tá maior que eu! Ai, meu Deus do céu! Como eu queria que tudo isso viesse aqui pra casa! Eu ia gastar tanto no Roblox! Haha, ninguém ia ser melhor que eu no jogo! Mas quer saber? Eu já esqueci dos presentes! São 50 reais! 5 mil troféus! E tem até um pet! E mais dinheiro! Fala sério, galera! Esse jogo aqui é bom demais! Eu já tenho 5 mil reais! E a minha bola de dinheiro já tá gigantesca! É melhor você tomar cuidado, Sophie! Eu vou passar com ela por cima de você! Ah, não vai não, Davi! Sai daqui! Haha, eu vou te enrolar no meio do dinheiro! Ah, mas pera lá! O que é isso? VIP desbloquear? Dá licença que eu tô passando! Ai, pera! Ai, meu Deus! Eu acabei de fazer o desafio com a Sophie e ela já foi lá e comprou o VIP! Quer saber? 149 Robux! Hahaha! Agora sim que a minha pilha de dinheiro vai ficar gigantesca! Nossa, Davi, olha só! Tem muita estrela aqui e eu tô ficando rica! Eu acho que aqui a gente ganha o mesmo tanto de dinheiro, Sophie! A única diferença é que tem muito mais saco de dinheiro! E também muitas estrelas! São os que mais dão aqui! Mas quer saber? Agora que eu já tenho 6 mil... Tá na hora de queimar esse dinheiro! Vai, 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 vai! Uhul! Ai, meu Deus! Eu tô indo longe demais! Ah, eu vou te passar! Vou te passar! 3 mil metros! 4 mil metros! Isso daqui vai durar pra sempre! Ai, que dó que dá jogar todo esse dinheiro na lava! Mas quer saber, Sophie? Eu já tô quase no fim... É, no final não, né, galera? Eu ainda tô aqui quase no 10 mil! E a reta? Vai até 100 mil! Isso daqui é coisa beça! Eu só consegui o de 5 mil! Porque eu ganhei no presente! O quê? Presente? Ai, meu Deus! Você pegou 5 mil agora! Uhul! Olha só o tanto de dinheiro que eu ganhei! Ai, ai, ai! A Sophie já tá com dois pets também! Eu sou tão tapada! Eu peguei aquele pet lá! E esqueci de equipar! Ele vai dar mais 300%! O que vai me ajudar! Porque agora eu tô com um bônus de 500! Isso é praticamente 6 vezes mais dinheiro! É, de cada realzinho que eu pego! Então, Zona VIP, vamos aumentar essa bola! Ai, eu tenho que fazer força! Minha bola tá muito grande! Essa pilha de dinheiro tá gigantesca, Sophie Pets! É melhor vocês me ajudarem! O que é isso daqui? Tá pesado a beça! Pera lá! Eu tô elento demais ainda! Eu já tava esquecendo! É, pera lá! Deixa eu vir pra cá, senão a Sophie vai escutar o que eu tô falando! Eu esqueci que eu não peguei nenhum veículo ainda! Quer saber? 13 mil troféus! Talvez eu pegue alguma coisa muito legal! Empilhadeira! Carrinho de golfe! E tem até o caminhão de sorvete! Quer saber? Eu acho que a empilhadeira vai ser muito mais maneira! E com o que sobrar? Eu posso pegar pet! Olha só! Ai! Agora sim, Sophie! Eu tô empilhando dinheiro de uma maneira muito mais legal! E aí, Davi, você já tem um veículo! Esse veículo aqui é o melhor de todos! É, só que não, né? Porque no começo... Mas ele já é muito bom! Olha só como eu tô indo mais rápido! Ah, eu vou pegar um também! Você pode pegar o que quiser, Sophie! É, porque a minha pilha de dinheiro vai continuar sempre muito maior que a sua! Olha só! Eu já tô em primeiro lugar aqui! E agora eu vou ganhar muito mais! Porque eu já posso pegar esse troféu de 10 mil! Ou melhor, em vez de pegar de 10 mil, eu posso pegar vários de 1.500! Eu vi aqui que eu posso equipar até 5 pets! Então, isso daqui vai ser com certeza muito inteligente! É, se eu não ficar pegando cachorro! Vamos lá, galera! Eu quero um lendário! Agora o último pet! Ai, meu Deus! Eu comecei com sorte! Mas agora eu só tive azar! Pelo menos eu tenho muitos pets! É, mas pera lá! Nenhum dos cachorros tá equipado! Mas pelo menos eu posso evoluir eles! E agora ele virou um cachorro dourado! Ele é o que mais dá porcentagem! E vai ajudar muito no dinheiro! Quer saber? Se eu ver que a Sophie tá ficando muito melhor! Eu vou é comprar mais pets! E também mais lugar pra equipar! Eu dei uma olhadinha aqui! E parece que eu posso comprar mais dois! Eu já tô gastando muito Robux aqui! E eu acho que a Sophie não vai tá tão boa assim! Brum, brum! Sai da frente que eu tô de moto! Ai, o que essa não... A Sophie já tá com a moto! Ai, mas se bem que a moto não deve ser nada boa! Deixa eu ver... Ai, meu Deus! Ela custa 200 mil! E dá 150 de velocidade! Essa Sophie... Com certeza! Ela tá torrando todos os Robux! Quer saber? Eu acho que tá na hora de comprar um pet diferenciado! Só assim eu vou conseguir passar na frente dela! Se eu der uma olhadinha aqui na loja... Nossa, e além de ter várias coisas legais... Tem esse pet de 99 Robux! Esse com certeza cabe no meu orçamento! Gatinho! Você vai me dar 1000%! Isso vai fazer toda a diferença! Olha só! Esse dinheiro só me dá 62! Mas agora que eu tenho o gatinho equipado... Ele me dá mais de 100! Olha só como a pilha de dinheiro! Tá ficando gigantesca! Quer saber? Eu não vou comprar só um! Eu vou comprar dois gatinhos! Vou fazer uma coisa que a Sophie não vai gostar nada! Vou vir aqui e vou equipar mais dois pets! Eu tô ficando é falido! Como que pode? Tô ganhando tanto dinheiro nesse jogo! Mas ao mesmo tempo tô perdendo tudo! Ah, mas pelo menos eu tenho 7 animais atrás de mim! Dá uma olhada em quanto de dinheiro eu ganho por vez! Isso daqui é coisa beça! Agora eu tenho que aproveitar todas as oportunidades! Inclusive essa roleta bem aqui! Vai, 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 vai! Por favor! Hum, mais 10 mil de troféu! E agora se eu abro os presentes... Mais 100 mil! Isso daqui é overpowered demais! O que será que eu faço com 100 mil de troféu? Eu posso comprar um ovo de 35! Ou comprar um super veículo! Ou melhor, eu posso comprar os dois! Talvez se eu achar um veículo bem maneiro! Talvez esse caminhão do exército... Ele não é tão bom quanto a moto da sua! Mas com certeza é muito maneiro! Haha, olha só a minha velocidade! Eu tô rápido demais! E agora a sua falta... Equipar mais pets! Mas pera lá! O que que é essa coisa de renascimento aqui? Essa não! Eu esqueci de renascer! Nesse jogo... A gente ganha 20% mais troféu! Em cada renascimento! Quer saber? Antes de renascer... Vou pegar esse pet de 35 mil! Com certeza é o melhor! Salute! Isso daqui não pode ser ruim! Mais 400% de dinheiro! E agora é só correr pra ganhar mais troféu! Agora que eu posso renascer... Eu vou ficar jogando muito mais! Renascer mais vezes! Afinal... Próximo renascimento! Eu preciso de 100 mil! Mas com VIP o dobro de dinheiro... E essa quantidade de pets... Não vai ser nada difícil! Meu objetivo aqui... Vai ser chegar nesse novo mundo! Se eu apertar 2 milhões e meio... Eu posso chegar no paraíso! Eu sei que tá longe, galera! Mas eu sei que vocês confiam em mim! Então logo, logo... A gente tá lá! 2 mil anos depois... Sofie não perde por esperar! 9.99 milhões! Daqui a pouco eu vou chegar em 10 milhões! Depois de todos os renascimentos que eu dei... Na verdade são 15! Eu vou ganhar troféu! A beça! Por que cada renascimento? Aumenta em 20% a quantidade de troféu! Olha só! Já dei uma volta! Dei a segunda! Já vou pra terceira! Ah, Sofie! Acha que esses 100 mil aqui vão ser suficientes pra me parar? Ela vai ver só! Terceiro de... 94 voltas! 95! Ai, meu Deus! Até o tempo tá acabando! Só tenho mais 10 segundos pra terminar isso daqui! Vai, 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 vai! Senão eu não vou ganhar nenhum troféu! Esse carrinho é devagar demais! Todos esses troféus que eu vou ganhar... Eu vou ter que... Ai, meu Deus! Faltava um segundo! E agora eu ganhei... 40 milhões! O quê? 40 milhões? É isso mesmo, Sofie! Agora eu vou pro próximo mundo! Ah, pro paraíso eu já fui faz tempo! Ah, essa não! Pelo visto você já tá até com a nuvem, Sofie! É o segundo melhor! É, Davi! Ela é muito rápida! Rápido mesmo, Sofie! Vai ser o foguete que eu vou comprar agora! Davi Blocks de foguete! Vem, Pets! Vamos lá pro paraíso! A gente só tem mais 3 minutos pra passar, Sofie! Paraíso desbloqueado! Agora eu não quero nem saber! Eu vou ostentar! Já vou no pet mais difícil que tem aqui! Que é esse de 7 milhões e meio! É... Mas... Espera lá! Esse mapa! Até que não mudou muita coisa! Olha só! Pelo visto eu só ganho mais dinheiro! Mas de paraíso não tem nada esse lugar! Vem pra mim, Pets! Com certeza você... É... Um coelhinho de ula-ula! O que que é isso? Ai, meu Deus! Esse coelhinho que eu zoei! Dá 88 mil por cento! Isso é mais que todos os meus pets! Aquele de Robux eu comprei! Só dá mil! Então ele dá quase que 100 vezes mais! Quer saber? Agora sim! Eu vou gastar todo o meu dinheiro nisso! Agora eu equipo todos dessa ula-ula! É... É... Inclusive até o meu gatinho de Robux tá equipado! Vou precisar de mais troféu! Vou pegar mais desse daqui! Mas o nosso tempo tá acabando, Sofie! Olha só o quanto que eu ganho! Cada dinheirinho que eu passo! Eu já tô com 200 mil! Já tô com quase 300! Ai, meu Deus! Isso daqui é coisa demais! Agora que eu já tenho todos os melhores pets desse nível equipado! É... Olha lá! Parece que a Sofie tem também! Ela tem até um dourado! Davi, eu acho que chegou na hora da nossa competição! Então é isso, Sofie! O relógio tá marcando 30 segundos! Então a gente tem esses 30! Mais o tempo pra abrir o portão novamente! Então... 3, 2, 1! Quem tiver a maior pilha de dinheiro vai ganhar o desafio! Ah, combinado! 300 mil, 400, 500! Ai, meu Deus! Esse VIP é potente demais! Parece que eu tô muito na sua frente, Sofie! E na minha frente? Claro que não, Davi! Eu tô muito melhor que você! Ai, cadê você? Ah, eu te vi! Você só tem 500 mil, Sofie! Eu tenho 1 milhão e meio! Eu não visto! Os meus dois pets a mais fizeram toda a diferença! E agora a gente só tem mais 3 segundos! 2, 1 e vai liberar! É, vai liberar não! Falta 14 segundos, Sofie! Então aproveita que ainda dá tempo de me passar! Ai, pega mais estrela! Pega mais estrela! É melhor você correr! Ai, pensar com seu dinheiro! Eu já tô com quase 3 milhões! É, na verdade, Sofie, nosso tempo acabou agora! Se prepara! 3, 2, 1 e... Vamos lá! Uhul! Esse foguete é realmente muito rápido! Uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas... Ai, meu Deus! Isso daqui é potente demais! Ih, vai, super nuvem! Meu dinheiro já tá acabando! Agora sim, Sofie! Eu fiquei com 2 milhões e 40! Ai, essa não! Eu fiquei só com 900 mil! Então acho que isso quer dizer que eu ganhei, Sofie! E quer saber? Agora eu vou lá pro espaço! Uou! Olha só pra esse lugar! E esse daqui? Realmente dá diferença! Ai, que raiva! Mas tá bom, Davi! Da próxima vez eu sei que eu vou ganhar! Isso é o que a gente vai ver, Sofie! E você acha que a Sofie tem chance de ganhar? Comenta, Sofie Blocks! E se você acha que o Davi vai perder... É, é... Na verdade, não comenta nada! Não comenta nada, galera! Eu não quero ver nenhum comentário aqui! Ai, comenta, Sofie Blocks! Comenta, Sofie Blocks! Sofie, hoje a gente vai jogar o chão é lava! O chão é lava, Davi? Mas isso daqui tá parecendo puzzle! É que na verdade, Sofie, a gente vai ter que fazer um puzzle pra fugir da lava! Ai, não pode ser isso! Vai ser complicado! É, vai ser complicado porque todo mundo vai ter que cooperar! Olha só, duas pessoas têm que clicar na plataforma! Senão todo mundo vai cair! Agora rápido, Sofie! Vai lá na frente e clica pra mim! Vem, 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 Davi! Pera aí! Ai, meu Deus, menina! Você fez todo mundo cair! Ha-ha! Elas estavam quase chegando! E... Essa não! A lava tá subindo! Corre! Vem logo! Pera, Sofie! Ai, meu Deus, galera! A Sofie ia fazer todo mundo cair também! Eu sou nunca pessoa boa aqui, ó! Tá esperando todo mundo chegar! Agora vai quatro segundos! Três, dois, um! Essa foi realmente por pouco, Sofie! Agora é só pisar na cabeça de todo mundo! E subir aqui pra liberar pra... Galera, essa não! Alguém pisa no marrom, por favor! E lá vou eu! Pronto, pessoal! É só subir no preto! Que agora estamos salvos da lava! É, é... Salvo se a Sofie não cair, né, Sofie? Anda logo, menina! Pisa aí, Davi! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Essa galera aqui, eu confesso que não é muito boa! É só subir na escada, cara! Vai que a lava tá chegando! É, se bem, Sofie... Deixa a gente olhar bem! Essa lava nem tá com tanto cara de lava! Tá parecendo uma gelatina de morango! Hum, eu adoro gelatina de morango! Ai, eu também amo! Hum, é, é, é... Pera lá, Sofie, por que que a minha vida tá baixando e tá parecendo fogo? É, é... Com certeza é lava! Ah, essa não! Bom, Sofie, agora que a gente já sabe que é lava... Já sabemos que é um puzzle, tem que cooperar com todo mundo! Chegou a hora da gente ser ligeiro! Tem que mandar ver aqui! Alguém segura no vermelho! Porque eu tô indo! Agora eu espero... Ah, não, pera lá! Ainda tem o azul! O pessoal tá segurando! E agora a menina segura no vermelho! E eu seguro no azul pra todo mundo! O verde! Aqui ainda não tá liberado, Sofie! Então acho que a gente vai ter que pular na cabeça de todo mundo! Oi, Sofie! Oi, Davi! Tem que liberar o amarelo! Fica tranquila! A menina ali já clicou! Inclusive, Sofie! Eu acho que o nome dela é Sofia! Sofia não! É Sofie também! Só que é escrito com Y! Ai, que nome mais lindo! É... Com Y, né? Porque com I eu não acho tão bonito, não! Cheguei! Ai, o quê? Você já chegou? Ai, meu Deus! Tá desaparecendo o chão! Ai, eu fui a primeira! É, pelo visto... Davi, Blox e Sofie com I e Sofie com Y conseguiram ganhar! Uhul! Agora só não pode cair na lava, Sofie! Olha só! Nós três conseguimos ganhar! As pessoas que estão ali tiveram que se sacrificar! Ai, coitada delas, Davi! Mas na próxima todo mundo vai ganhar! Haha! Davi e Blox ganhou! E dá uma olhadinha só, Sofie! É, dá uma olhadinha nada! Não tem nem mapa carregado daquele lado! Hum, qual será o próximo? Ele acabou de aparecer! Uou! Meu Deus! Tá cheio de cor! Eu confesso que eu já gostei! Ai, ai, ai! Eu acho que essa vai ser complicada, Davi! Mas espera lá, a galera tem que clicar! Pro vidro aparecer, Sofie! Ai, meu Deus! Galera, se decidem! Tem que ficar em pé no mesmo! Ai, Davi, pelo visto só eu que tô clicando aqui no verde! Ai, era lá! Eu não consigo pular de verde em verde! Ai, eu consegui! Fica aí, Sofie! Vai, vai, Davi! Fica aí que eu já tô chegando! Ai, meu Deus! Tem que ser bem na pontinha! Ai, a lava vai começar a vir! É, agora é meio impossível, Sofie! Rápido, clica no azul! Vai, 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 vai! Azul, vai! Ai, foi por pouco! Olha aí, eu vou morrer, Davi! Ai, 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 ai! Tá queimando, tá queimando! É, Sofie, parece que não deu muito certo! Ai, Davi, pelo visto ninguém gosta de cooperar aqui nesse jogo! Ninguém sobreviveu! Acho que o pessoal não tá muito esperto, Sofie! A gente tem que fazer o nosso! E ser a melhor dupla daqui! A próxima vez que chegar nesse mapa, a gente tem que usar a nossa cabeça! E pisar nas cores certas! Ah, vamos lá! Eu piso aqui, vamos, galera! Aí, vamos, nada, tem 15 segundos! Então pode ir todo mundo junto! Ih, agora, o que que é isso? Apareceu uma bola e pisou no vermelho pra gente! E agora no azul? Pode subir! Essa não! A gente vai ter que pisar em três ao mesmo tempo! Eu vou no marrom! Eu vou no branco! Ih, foi! Corre, 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 corre! Ah, caí! Ai, meu Deus do céu, Sofie! Como assim? Já tava quase terminando! Olha só, não tem nem que pisar pra ninguém! Todo mundo já era! Ah, escorreguei! Pelo visto, eu sou o melhor! Ai, meu Deus, tá parecendo um cilindro verde bem aqui! Vamos, garota! Eu me sacrifico por vocês! Essa foi por pouco! A V-Block está no topo de novo! Olha só essa próxima fase! Essa agora a gente vai ter que caprichar Sofie! Um pra cada lado! Eu clico no amarelo! E você sobe na escada! Tá subindo! Vai, 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 vai! Mais uma, menina! Agora você libera o azul pra gente! Eu sou muito rápido na escada! E agora o próximo é o laranja! A rampa laranja tem 14 segundos! Então eu não preciso nem ficar clicado! Verde! Vai, 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 Davi! E agora o marrom pra vocês! E o vermelho pra mim! Esse aqui, Sofie, tá parecendo mais fácil! O topo já tá ali em cima! E a gente só tem que clicar no branco! E sair correndo! Quem chegar primeiro ganha! Vai, 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 vai! Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar! E sinto dizer, Sofie, mas eu tô na frente! Na frente? É? Então vem aqui que eu vou te empurrar! Não, não, não! Sai, sai, sai! Empurrar, empurrar, empurrar! Já sei, já sei! Vamos tentar empurrar! Essa menina que tá quase de borboleta! Então vai, 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 vai! Ai, 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 essa não, ela voou! Talvez essa de touca vermelha! Vai, 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 vai! Vai, empurrar, empurrar, empurrar! Ai, não tá dando também! Tá quase, tá quase! O nome dela é Sofia! A gente tem a Sofie Blocks! Tem a Sofia! E tinha a Sofie que ganhou também com Y! Ai, Sofie, estão dominando esse jogo! Essa não, galera! Já não basta aguentar uma Sofie! Tá cheio aqui! É, Sofie! Finalmente você ganhou uma, hein? Uma, Davi! Eu sempre ganho! Então tá bom! Vamos ver quem é que vai ganhar a próxima! É, se bem que o ideal é ganhar todo mundo junto, né? Eu esqueço que esse jogo aqui não tem muita competição! É, esse jogo aqui é trabalho em equipe! Então vamos lá, equipe! Todo mundo no amarelo! Vamos! E vai, 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 vai! É, pera lá! O verde tem que pisar na cabeça! Vem aqui, Davi, pra eu pisar em você! Ai, 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 ai! Não pode pisar no meu chapéu! Agora a menina vai fazer a boa pra gente! Clicar no laranja! Vem, gente! Vem todo mundo! Agora lascou, porque eu não tô vendo nenhum botão azul! Ele tá só lá em cima! Ai, meu Deus! Ainda tem um vão bem aqui! Ai, Davi, então vai! Tenta pisar na minha cabeça! Então, pera! Você tem que pular junto! 3, 2, 1 e vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu, Sophie! Eu tô queimando! Ai, não acredito, Davi! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! A loba tá subindo! Tá subindo! É, Sophie! Parece que ninguém sobreviveu! Quer saber? Eu acho que agora tá na hora da gente gastar a Robux! Olha isso daqui! Nuclear congelar! Ele é capaz de congelar a lava por 30 segundos! Até que seria uma boa ideia, não é mesmo? Deu uma ótima ideia! Mas vamos lá! Eu acho que esse não deve ser tão difícil! A gente já jogou esse! Ai, esse foi o primeiro! Então vai! Eu vou ficar clicando aqui! Ah, não! Essa não, galera! Tem que ficar dois! Eu já falei! Ai, Davi, fica aí pra eu liberar o azul! Então vai que a menina tá clicando! E depois você tem que salvar a gente! Rápido que a gente só tem mais 8 segundos! Até a lava chegar aqui! Vai, vai, vai! Cheguei! Agora a gente vem no azul! Rápido, meninas! Rápido, meninas! A rampa tá vindo! Agora tem que ir no amarelo! Eu já vim nesse! E agora é só ir no outro! E a gente vai ter o tempo pra chegar na rampa! Ai, ai! Eu tô esperando aquela menina lá, Davi! Pode esperar! Pode esperar que vai dar tempo! Isso aí! Você esperou a Sofia! Ah, ela é a minha xará! Então já que ela é sua xará, fica aí que eu vou pisar na sua cabeça! Vai, 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 vai! Agora é só clicar no marrom! Agora no verde! É, na verdade, o marrom alguém tem que ficar segurando! Fica aí no marrom, Sofia! Ai, Davi! É, prontinho! Esse aqui! A gente já tá craque! Agora é só subir no preto! Uhul! Agora chegou o momento de testar, Sof! Congelar lava! Vamos ver só o que que vai acontecer! Vai, 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 vai! Eu não gosto desse barulho! Tá dando medo! Uou! Olha isso, Davi! Ai, meu Deus! Pega o seu patinho, Sof! Agora a gente pode nadar na... Nadar não! A gente pode correr na lava! Ai, eu sempre quis caminhar na lava! Essa lava tá um pouco gelada, olha só! Até a menina desceu com a gente! Olha só! Ela tá transparente! Olha que lindo! É, ficou fácil clicar nos botões agora! Vai, vai, vai! É só subir de novo! Vai subir nada! A gente já ganhou! Clica no vermelho, menina! Vai, 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 Sof! Ih, a menina saiu do vermelho! Ai, eu culei bem na hora! Eu seguro pro pessoal! E agora alguém tem que segurar o azul pra... É, na verdade, eu achei que tava segurando mais a galera que tá aqui em cima, Sof! E esse é aquele mapa que... Ai, essa galera vai ter que pisar no meu chapéu! Ai, vamos lá! Já pisei no verde! Agora eu subo bem aqui! Ai, meu Deus! Quase que eu caí! Muito bem, cara! Seguro o amarelo! Isso quer dizer que eu subi à toa aqui! Vai, 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 vai! Mais um amarelo! Ai, agora a gente já chegou! Tamo na rampa... É, Sof, meu Deus do céu! Aqui apareceu que você tava andando no invisível! Eu achei que ia ficar transparente e você ia cair, Davi! É, mas na verdade é o que tava na frente! Olha que na minha tela é o que tava na frente! E essa não! Essa tela tá sempre enganando a gente! Mas espera lá, Sof! Aqui tem três bonequinhos! O que acontece se eu comprar ele por 79 Robux? É, pelo visto não acontece nada, galera! Eu fui enganado! Perdi 79 Robux! Olha lá! Onde o chapéu? Lá embaixo! Ai, meu Deus do céu! Tinha um Davi Blocks bem aqui! Eu nem tinha visto! Ai, isso daqui é maneiro demais! É, só é uma pena, Sof! Ai, só é uma pena que eu caí! Corre, 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 corre! Vem, vem, vem! Eu ia falar que isso é uma pena que eu uso... Ai, meu Deus, Sof! Você viu o que essa menina fez comigo? Eu não acredito, Davi! Eu vi! Eu vou tentar empurrar ela! Ai, eu não acredito! Eu tava chegando na escada e ela relou pra escada ficar invisível, Sof! Quer saber? Agora eu vou usar o poder do Robux pra acabar com ela! É, Davi! O que você vai fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui na loja! Peixe, arco-íris, grancho, vida! Ai, essa não! Parece que não tem nada aqui! Eu só posso usar o Robux pra dar poderes pra pessoa! Eu não posso prejudicar ninguém! Ai, bem que podia ter uma arma congelante! Hum, e aqui não tem, Sof! Essa não! Agora ficou até sem graça o jogo, mas quer saber? Eu não vou deixar essa menina me incomodar! Eu vou ser legal com todo mundo! E vou comprar baixa gravidade pra todos os jogadores por 3 minutos! Agora todo mundo vai pular mais alto! Eu tô pulando super alto! Eu também! Ai, meu Deus, bem que aqui não é tão legal assim, Sof! Porque a gente tem que ser rápido e o pulo é mais demorado! Ai, 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 ai! Ai, não! Eu tava quase chegando! Cuidado, cuidado! Eu cheguei bem na hora, Sof! Mas fica tranquila! Eu vou pisar no rosa! Vai no rosa, vai no rosa! Talvez se eu comprar meus clones de novo! Eu consiga fazer clone pra clicar em todos os botões! Boa! Meu Deus do céu! Agora eu mandei bem demais! Olha só, tem 4 Davi Blocks! Vamos, galera! Vamos que a lava tá vindo! Agora você salvou o jogo, Davi! Eu fui muito inteligente, Sof! Esse clone é realmente muito bom nessa fase! Na verdade, eu acho que é a fase que ele é melhor! Ai, 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 ai! Não, 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 não! Meu Deus do céu! Meus clones me traíram! Pelo visto, eles duram pouco tempo! Ai, a gente tava quase conseguindo! Ai, mas que triste, Sof! Ai, Davi! Pena que eles eram por pouco tempo! É, mas tá tudo bem, Sof! Já foi super divertido! Teve super pulo! É, que na verdade ainda tá ligado! Também teve clone pra todo mundo! É, e a gente também andou sobre a lava! É verdade! Foi legal demais! Você quer ver a parte 2 desse jogo? Que a gente vai jogar muito mais! Comenta aí! Parte 2! Ah, Sof! O que que tá acontecendo? Davi, o que que aconteceu com o nosso corpo? Ai, meu Deus, Sof! Parece que agora a gente é uma bola de pedra! E olha só! A gente pode engolir várias... Ei, o que que foi isso? Ai, Sof! Pelo visto, eu acabei de comer você! Ai, não acredito! É, melhor você ficar longe! Olha só! Tá tudo grudando em mim! Árvore, carro e até pessoas! Ai, meu Deus! Será que eu vou virar um assassino? Olha, a gente pode ficar gigante! É verdade! Cada coisinha que eu como... Olha só! Aparece mais um metro! Isso quer dizer, Sof! Que eu fico um metro maior! Uau! Davi, eu acabei de comer um caminhão! Agora eu tô na dúvida! Será que eu posso comer alguém maior que eu? Não sei! Você pode tentar! Então vem pra cá! Ai, meu Deus, Sof! Ele tava parado e mesmo assim... Eu fui desintegrado! Não, Davi! Ai, acho que é melhor eu me esconder! Ai, Sof! Onde que você tá? Eu não vi isso agora! Eu até mudei de cor! Tem um cara pequenininho aqui, Sof! Será que foi esse pequenininho que acabou com aquele gigante? Eu não sei, mas eu vou pegar ele! Vai, vai, vai! Vamos acabar com ele! Vamos acabar com ele! Ai, não! O que aconteceu, Sof? É, parece que o mesmo aconteceu comigo! Ai, ele me deixou em pedacinhos! Esse jogo tá ficando doido demais! Eu não entendi! Aquele gigante! Tudo bem comer a gente! Mas aquele pequeno, Sof! Ele deve ter feito alguma coisa especial! Ih, falando em coisa especial! Acho que a nossa competição hoje vai ser ver quem fica maior! E pra isso? Talvez eu vá comprar essas coisinhas aqui do lado pra aumentar a velocidade! E também é o meu tamanho! Ah, com certeza eu vou ficar maior! Olha só! Eu já tô comendo até alguns prédios! Ele, cara, tá comendo uma indústria, Sof! É gigantesco! Eu vou ficar longe dele! E continuar comendo aqui as árvores e as pessoas! Corre, Sof! Ele tá vindo atrás da gente! Ah, ele já tá chegando! Vai, cada um pro lado! Vai, vai! Corre! Tá muito bom de correr! Mas olha só! Ele continua vindo atrás da gente! Quer saber, Sof? Eu vou enfrentar ele! Eu não quero... Ai, você tava na minha frente! Ai, não pode ser! Ai, ai, ai! E ele ainda me comeu! Agora já chega, Sof! Quer saber? Eu vou comprar duas vezes crescimento! 220 Robux! Não vai ser nada pra comer todo mundo que tá nessa cidade! Parece que em vez de ganhar um metro, agora eu ganho dois metros de altura com cada coisa que eu como! E olha só! Eu já tô comendo casa, eu já tô comendo igreja! Eu tô comendo até prédios, Sof! Ai, mas agora tem alguém vindo atrás de mim! O que? Eu que não sou bobo! Eu vou comprar duas vezes velocidade! Pra conseguir comer muito mais rápido! Ai, e com certeza também fugir das pessoas que tão atrás de mim! Agora sim! Ligar o turbo! Uh! Vai, 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 vai! Ai, olha só! Eu tô comendo os maiores prédios da cidade, Sof! Tá tudo grudado em mim! Parece que o prefeito dessa cidade não vai ser o meu fã! Ai, eu tô comendo até indústria! Ai, meu Deus! É muita comida, é muita... Ah, não, Davi! Vai dizer que essas pedras azuis eram você, Sof! Era eu! E olha só! Se eu coloco em primeira pessoa, eu consigo ver tudo rodando! É cada vez mais difícil enxergar alguma coisa com todos esses prédios grudados! Ai, a gente tá ficando muito grande! Eu tô atravessando pela ponte, Sof! E ao mesmo tempo, eu tô mandando a ponte embora! Olha só! Não ficou mais nada lá! Mas peraí! Prestígio ao nível 1! O que será que... Isso daqui eu não acredito, Sof! Eu voltei a ser pequeno! Ah, você tá aqui do meu lado! Agora você vai ver! O quê? Não, 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 não! Mas o que que aconteceu, Sof? O que que foi isso? Como assim? Eu tava gigante! Agora eu tô começando a entender esse jogo! Parece que quando você chega aos mil metros de altura, você pode meio que renascer! E aqui tá escrito nível 1! É por isso que aquele cara lá tava comendo a gente! Porque ele já tinha mais níveis! Então quer dizer que todo esse seu tamanho aí, Sof, não adianta de nada! Então isso quer dizer que os pequenos são perigosos? Com certeza! Mas dependendo do nível, é lógico! Mas agora que eu tô menor e eu consigo enxergar mais coisas, eu vou ir atrás de comer tudo de novo! E quanto mais eu renascer, mais forte eu fico! Parece que tem um cara que é nível 0, Sof! E eu tô indo na direção dele! Tchau, tchau, tchau pra você! A vida é assim! Os mais fortes comem os mais fracos! E olha só! Eu já tô com 1.800 metros aqui em cima! Isso quer dizer que mais 100 metros, Sof, eu já vou poder renascer de novo e ficar no nível 2! Na verdade é agora! Tavi Blocks nível 2! Mas eu tava olhando, Sof, aqui na loja tem várias coisas legais e tem até umas skins coloridas! Olha só que maneiro! Eu, na verdade, tô em dúvida de qual que eu compro, talvez... Essa primeira aqui, que é cheia de tinta colorida, pra combinar com o meu avatar do Roblox! Tá muito maneiro aqui! Ainda mais agora, que eu sou uma bola branca! Ah, o Davi, ficou muito legal! Agora eu vou tentar pegar a minha azul! Isso mesmo, Sof! É só pegar mais dinheiro! E também tá escrito MUNDOZI! Uou! Parece que a gente tá na cidade! E depois a gente vai poder ir pra Lua! A partir do nível 5! Imagina só, Sof, você comer as coisas da Lua! É, na verdade, eu acho que na Lua não tem nada pra gente comer! Uou! Mas mesmo assim eu quero ir pra Lua! Eu quero ir pra Lua! Então é bom continuar rolando, Sof! Porque ainda falta muito! Renascer pro nível 3! Uou! E eu tô pequeno de novo! Mas eu sou capaz de comer esse grandão aqui! Ha, ha, ha! Que coisa mais engraçada! Olha só! Os quadradinhos dele são maiores que eu! E mesmo assim eu desintegrei ele! Ha, ha, ha! Mas pera lá, tem umas bolas me seguindo, Sof! Essas bolas aí é cada vez que a gente renasce! Ah, entendi! Ai, que maneiro! Então quer dizer que quantas esferas ele tiver atrás... Mais níveis ele tem! É, isso aí! Uou! E olha só pra esse cara! Ele tá parecendo o Sol! Ele tem tantos planetas ao redor dele! Eu que não quero me meter com ele, Sof! Falando nisso! Eu achei que vai demorar demais! Pra gente conseguir chegar na Lua! São 5 níveis! E olha só! Eu só andei mais 100 metros! Eu dei uma olhadinha! Que apertando aqui em 250 de tamanho! A gente pode crescer! Com 55 robôs! Ha, ha! E Davi Blox voltou a ser pequenininho! Pequenininho assim! Eu podia até enganar a Sof! Vai que ela tenta me comer! Ai, Sof! Eu voltei a ser pequeno! Por favor! Não me come! Não me come! Ai, Davi! Cadê você? Não tô te vendo! Ai, meu Deus! Ela ainda é metida! Ha, ha, ha! Não! É! Ninguém mandou ser metida, Sof! Eu já tô no nível 4! Ou seja, quase, quase na Lua! Que é no nível 5! Nossa, mas você tá crescendo muito rápido! Talvez eu tenha gastado alguns Robux! E me deixa mais rápido! E também ganho o dobro de tamanho! Agora, a única pessoa que a gente tem que ficar longe é aquele cara ali! Que já tá no nível 18! É! Nossa, ele tá invencível! Pois é! Por isso que é bom ficar longe dele! Eu vou continuar comendo minhas árvores aqui pra chegar logo no nível 5! Faltam somente 200 metros! E eu tava aqui pensando, Sof! Eu acho que tem... Ai, meu Deus! Eu juro que não foi por querer! Ai, Davi! De novo! Ai, aquele cara que agora tá nível 19! E me comeu também! Mas enfim, Sof! Eu já tô quase passando de nível! E eu vi que aqui na loja tem mais coisa colorida pra comprar! Essa daqui de 1250! Mas eu acho que eu tô tão grande, Sof! Eu não consigo nem enxergar nada que eu coloque! É, Davi, você tá gigantesco! Já tá quase indo pra Lua! Pra falar a verdade, eu cheguei agora no nível 5! É, agora eu consigo ver melhor os efeitos! Olha só que maneiro todas essas coisas! Mas, Sof! Eu tenho que dizer tchau! Porque agora eu pertenço à Lua! Uh, meu Deus do céu, Sof! Agora eu posso comer astronauta! Poderia comer cometa, né? Porque na verdade eu ainda tô muito pequeno! Mas isso daqui é legal demais! E olha só! Cada coisa que eu como, em vez de 2 metros, eu ganho 8! E isso deve ser por causa da gravidade da Lua, né? Que faz a gente crescer muito mais fácil! Uou! Isso é poderoso, Davi! É poderoso demais! Eu acabei de comer um foguete, Sof! É, parece que agora eu sou o único que tá na Lua! E, pelo visto, o maior da sala! Tirando aquele cara nível 19, né? Mas eu acho que isso ninguém aí precisa saber! Ai, que dor de estômago! Tô doente! Alguém me ajuda, enfermeira! Eu vou vomitar! Ai, eu me sujeito! Toda enfermeira me ajuda a limpar! Ai, sai daqui! Sai daqui que eu não sou essa enfermeira! Pera lá! Sei o que eu tô fazendo aqui! Sof, é você! Ai, Davi, sou eu! E que hospital maluco é esse? Tem uma serra ali onde fica o paciente! Ai, Sof! Para de ser pirada! Isso daqui não é uma serra, não! Isso daqui é acho que pra fazer cirurgia! Não tem nenhum problema! Ai, meu Deus, Sof! Esse hospital é maluco! Se bem que eu morri e ressuscitei! Então, parece que ele fez o trabalho dele! Mas vamos fugir logo daqui! Olha só! Esse cara tá falando que o doutor tá bravo! E ele vai pegar a gente! A gente tem que achar um jeito de fugir! Ai, meu Deus, acho que a gente tem que começar puxando essa alavanca! Pera lá, Sof! Essa câmera tá te seguindo! Olha só! Fala de novo! Ai, é mesmo, Davi! Vamos logo! Vai, vai, vai! Puxa, puxa, puxa! Vem! Vamos, vamos! Parece que as coisas estão um pouquinho quebradas aqui! E pelo visto, pra gente fugir desse médico maluco... A gente vai ter que fazer um super hobby, olha só! Onde já se viu um hospital com uma cratera desse tamanho? Ai, é mesmo! Isso daqui tá louco demais! Ai, louco mesmo! Então, esses lasers... Eu só pisei na pontinha e fui desintegrado, Sof! É melhor você tomar cuidado, senão a gente vai ter que ir pro hospital! Mas, Davi, a gente já tá nele! Ai, ou seja, a gente não tem escolha! Ai, eu vou fugir logo daqui! Ai, meu Deus, é um super esqueleto! Ai, as coisas só tão piorando! Esse carinha tá de novo aqui! Ai, olha só, parece que ele tá usando uma peruca de miojo! Será que foi o médico que fez isso com ele? Ai, eu não quero que o meu lindo cabelo azul seja transformado! Então, Sof, é melhor você não cair! Porque com certeza esse líquido aí embaixo não faz nada bem pro cabelo! Ai, esse líquido tá nojento! O que será que é aquilo? Eu que não tô a fim de descobrir! É, 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 parece que eu vou descobrir! Ai, essa não! Cuidado! Quer saber, Sof? Eu já tô de saco cheio desse hospital! Aqui tem várias coisas legais! Eu vou é comprar uma mola de gravidade! Por 200 robux! Com certeza! Agora eu não vou cair mais esse líquido! Então é só ativar! E agora vamos lá! Ai, meu Deus! Ai, é, é, parece que não adiantou muito! Eu dou como se fosse cinco mortais, Sof! Olha isso! Um, dois, três, quatro! Aí de novo, um, dois, três, quatro! É, 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 ou seja, parece que eu vou vomitar de novo! Uou, você tá dando mortal! É, eu só não sei como que isso vai me ajudar a fugir daqui! Porque olha só! Como que eu vou dar cinco mortais? E cair nesse negócio fininho! Isso daqui é praticamente impossível! Mas talvez aqui seja o lugar perfeito! Uou, 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 uou! É, Sof, agora sim! Eu consigo pular dois de uma vez! E muito mais rápido! Ha, ha, boa, Davi! Vamos logo, vamos fugir! Ai, ai, eu odeio levar a injeção, Sof! Ai, eu morro de medo de injeção! Mas a gente não tem opção, Sof! Vamos ter que saltar sobre essas agulhas aqui! Vai conseguir fugir desse hospital louco! Eu só espero que o médico não venha correndo atrás da gente com um negócio desse tamanho! Uou, Davi, olha só o tamanho desse buraco! Ai, 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 Sof! Talvez com a minha super gravidade eu consiga saltar! Ai, 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 essa não bate a cabeça! Parece que o caminho era esse daqui mesmo, Sof! Olha só! Tem mais hobby por aqui! Então é só eu passar no checkpoint! E agora pular sobre esses ossos! Oh, 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 oh! Ai, meu Deus, quase que eu caí! Ai, eu caí! Eu tenho que tomar cuidado com esse super salto! Eu comprei achando que era gravidade! Mas olha só! Eu caio rápido demais! Isso daqui é quase impossível de controlar! É, esse hobby tá mesmo complicado! Ai, com certeza essa faixa aqui vai dar dano! Uou, ai, o que é isso, Sof? Eu tô super rápido! Super salto ativa! Ai, agora eu tô com velocidade! Tô com super salto, Sof! Isso daqui tá ficando cada vez mais divertido! E pensar que eu tava passando mal! E agora eu tô correndo e dando um monte de pirueta! Mas corre, Sof! Esse cara aqui tá falando pra pegar o elevador de volta pra super... Ai, meu Deus, esse é o elevador mais rápido do mundo! Eu nem terminei de falar! E a gente já subiu aqui de novo! Mas, Uou, parece que a gente já passou por esse lugar! Pera, pera, pera! E a verdade mesmo, foi ali embaixo que a gente caiu, Sof! Mas dá uma olhadinha nessa sala! Parece que eles estão operando alguém! Ai, meu Deus! E o cabeça de miojo tá falando que a gente tem que se esconder! Antes do doutor encontrar a gente! Talvez se eu ficar aqui atrás do pé dele! Davi, eu acho que aí todo mundo consegue te ver! Mas eu acho que eu já achei o lugar! Como assim, Sof? Atrás da cabeça dele? Ai, meu Deus! Pelo visto a gente tá dentro da boca dele! Ai, que nojo! Ai, eu nunca mais vou te seguir, Sof! Olha só! Aqui são as amí... Ai, amígdalas! Eu tô caindo! Ai, eu bati num donut! E caí nesse líquido nojento! Vem, é só escorregar! Ai, 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 vai! É, é, não é que deu certo mesmo! Agora a gente já passou pela garganta, Sof! É, e eu não faço ideia de onde a gente tá indo! Mas... Essa coisa batendo aqui na frente tá parecida com o coração! Eu acredito que a gente tá passando no coração desse cara! Ai, eu não acredito que a gente tá dentro do corpo dele! Mas agora a gente não tem opção! O que entra tem que sair! Só a gente tem que passar logo por esse óleo! Toma cuidado que tá cheio de sangue aqui embaixo! Ai, Davi, o meu maior medo é pensar como que a gente vai sair daqui! Ai, eu acho que é la boca, não é? Ai, não sei não, hein? Ai, 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 então eu acho que eu vou voltar, Sof! Eu não quero virar cocô de ninguém! Mas o pior é que não tem como voltar, vamos! Ai, 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 fazer o quê? Ai, eu não tô acreditando! Agora a gente vai escalar o osso desse cara! Isso é porque você ainda não viu isso aqui! Ai, meu Deus, esses são os órgãos dele, Sof! Ai, eu acabei de cair no sangue! É que você caiu! É só você vir pelo... Pelo tubo, essa não! Parece que os tubos são falsos! É, mas... Eu acertei este primeiro aqui! Então, talvez... O próximo seja um desses três! Acho que eu não dou direito de novo! Ah, não! Agora eu só tenho duas opções! Esquerda ou do meio! Talvez o da esquerda! Ai, meu Deus! É, 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 Sof! A péssima notícia! E aqui tem mais dois ainda pra escolher! Ai, vai na frente, Davi! Vai na frente! Ai, se o da esquerda já foi o da direita também! Agora, ai... Pera lá! Eu acabei de lembrar que eu tenho o meu salto de... De gravidade que não adianta de nada! Ai, Sof! Eu só sei que não é o do meio! Não, eu vou tentar no da esquerda! Vai, 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 vai! Boa, Sof! Agora a gente só tem que adivinhar mais um! Talvez seja nesse aqui! Vem, Sof! Até que a gente não errou muito! Mas... Ai, meu Deus! A gente tá na costela desse cara! Olha só a garra da costelinha! Eu só espero que ele não esteja sentindo tudo isso! Aqui deve doer um bocado! Ai, Davi, eu espero que não! Pera lá, Sof! Agora eu acho que essa daqui é a coluna dele! Olha só! Tem os discos da coluna! E tem os nervos que vão irrigar todo o corpo dele! Ai, mas pera lá! Por que a gente tá juntos? Juntos? Como assim? Ufa! Pelo menos agora desgrudou! Eu já achei que ia ficar grudado com você! Ai, o que é isso, Sof? Ai, a gente tá nesse lugar todo marrom! E o que são essas coisas que estão aqui no chão? Ai, a gente tem que saltar sobre elas! Isso daqui tá nojento demais! Ai, isso daqui tá nojento, Davi! Ai, eu relei, Sof! Eu não sei você! Mas isso daqui tá parecendo cocô! Ai, que nojo! Eu tinha certeza, Sof! Tudo aquilo era cocô! E parece que a gente meio que virou cocô também! Ai, Davi, que nojo! E só tem um jeito da gente fugir daqui! Porque esse banheiro não tem nenhuma porta! Então, 3, 2, 1 e... Ai, a gente saiu pelo esgoto, Sof! Vamos, corre, corre! Ufa! Conseguimos! Corre! Ai, eu acho que depois desse hospital... Eu vou precisar de outro hospital! Ai, é mesmo? Se você quer assistir mais a V-Blog, é só clicar nesse vídeo aí da sua tela! E se gostou desse vídeo, se inscreva! Se inscreva! Tchau! Tchau! Tchau!